PASTA 20 LEI 20 Não se comprometa com ninguém. Julgamento Tolo é quem se apressa a tomar um partido. Não se comprometa com partidos ou causas, só com você mesmo. Mantendo-se independente, você domina os outros, colocando as pessoas umas contra as outras, fazendo com que sigam você. Parte 1 Não se comprometa com ninguém, mas seja cortejado por todos. Deixando que outros sintam que o possuem de alguma forma, você perde o poder sobre eles. Não comprometendo seus afetos, eles se esforçarão mais para conquistá-lo. Mantenha-se distante e você conquistará o poder que vem das atenções e dos desejos frustrados dessas pessoas. Faça o papel da rainha virgem, dê esperanças, jamais a satisfação. A LEI OBSERVADA Quando a rainha Elizabeth I subiu ao trono da Inglaterra em 1558, houve muita agitação porque achavam que ela precisava arranjar um marido. A questão foi debatida no parlamento, e era o principal assunto das conversas entre os ingleses de todas as classes, quase sempre discordando quanto à escolha do noivo, mas todos achando que ela deveria se casar o mais rápido possível, pois uma rainha deve ter um rei e dar herdeiros ao trono. Os debates se estenderam por muitos anos. Enquanto isso, os solteiros mais simpáticos e elegíveis do reino, Sir Robert Dudley, o duque de Essex e Sir Walter Halleig disputavam a mão de Elizabeth. Ela não os desencorajava, mas parecia não ter pressa, com frequência se contradizendo ao sugerir quem poderia ser o seu favorito. Em 1566, o parlamento enviou uma delegação a Elizabeth, insistindo para que ela se casasse antes de ficar velha demais para ter filho. Ela não discutiu, nem desencorajou a delegação, mas continuou virgem. O delicado jogo que Elizabeth fazia com seus pretendentes aos poucos a transformou em tema de inúmeras fantasias sexuais e objeto de adoração. O médico da corte, Simon Forman, descreveu no seu diário os seus sonhos deflorando-a. Pintores a representaram como Diane e outras deusas. O poeta Edmund Spencer e outros escreveram elogios à rainha e à virgem. Referiam-se a ela como a imperatriz do mundo, a virgem virtuosa que governa o mundo e move as estrelas. Conversando com ela, seus inúmeros pretendentes faziam ousadas e insinuações sexuais, atrevimento que Elizabeth não desencorajava. Ela fazia o possível para estimular o interesse deles, mantendo-os ao mesmo tempo afastados. Por toda a Europa, reis e príncipes sabiam que um casamento com Elizabeth selaria uma aliança entre a Inglaterra e uma outra nação. O rei da Espanha cortejava, assim como o príncipe da Suécia e o arquiduque da Áustria. Ela, polidamente, recusou todos. A grande questão diplomática na época de Elizabeth era a revolta das terras baixas flamengas e holandesas, que pertenciam, então, à Espanha. Deveria a Inglaterra romper a sua aliança com a Espanha e escolher a França como sua principal aliada no continente, encorajando, portanto, a independência flamenga e holandesa? Em 1570, parecia que uma aliança com a França seria a decisão mais sábia. A França tinha dois homens elegíveis de sangue nobre, os duques de Anjou e Alençon, irmãos do rei francês. Um deles se casaria com Elizabeth. Ambos tinham as suas vantagens e Elizabeth manteve acesas as suas esperanças. A questão se arrastou por anos. O duque de Anjou fez várias visitas à Inglaterra, beijou Elizabeth em público, até acham-o por nomes carinhosos. Ela parecia retribuir o seu afeto. Nesse meio tempo, enquanto ela flertava com os dois irmãos, foi assinado um tratado selando a paz entre a França e Inglaterra. Em 1582, Elizabeth achou que poderia acabar com o namoro. No caso do duque de Anjou, em particular, para ela foi um grande alívio. No interesse da diplomacia, ela aceitara a corte de um homem cuja presença não suportava e a quem achava fisicamente repugnante. Uma vez garantida a paz entre França e Inglaterra, ela abandonou o untuoso duque da maneira mais gentil possível. Nesta época, Elizabeth já estava muito velha para ter filhos. Ela pôde assim viver o resto da vida como quis, e morreu rainha virgem. Não deixou nenhum herdeiro direto, mas governou por um período de incomparável paz e fertilidade cultural. Interpretação Elizabeth tinha boas razões para não se casar. Fora testemunha dos erros cometidos por Mary, rainha da Escócia, sua prima, resistindo à ideia de serem governados por uma mulher, os escoceses queriam que Mary se casasse e se casasse sensatamente. Casar-se com um estrangeiro não agradaria ao povo. Favorecer uma casa nobre em particular seria criar rivalidades terríveis. Mary acabou escolhendo Lorde Darling, um católico. Com isso, ela incorreu na ira dos protestantes escoceses. Seguiram-se daí intermináveis rebeliões. Elizabeth sabia que o casamento quase sempre é um desastre para uma mulher no governo. Ao se casar e estabelecer uma aliança com determinado partido ou nação, a rainha se vê envolvida em conflitos que não quis, conflitos que podem acabar por destruí-la ou levá-la a uma guerra inútil. E não só isso. Quem governa de fato é o marido, e frequentemente ele tenta eliminar a esposa, a rainha, como Dunley tentou se livrar de Mary. Elizabeth aprendeu a lição muito bem. Eram dois os seus objetivos, como governante, evitar o casamento e evitar a guerra. Ela conseguiu combinar os dois, deixando em suspenso a possibilidade de se casar para formar uma aliança. Assim que se comprometesse com um único pretendente, neste momento ela perderia o poder. Ela precisava criar um clima de mistério e desejo, sem tirar as esperanças, porém jamais cedendo. Durante toda esta vida de flertes e recuos, Elizabeth dominou o país e todos os homens que tentaram conquistá-la. Centro das atenções, ela se mantinha no controle. Prezando a sua independência acima de tudo, Elizabeth protegeu seu poder e se fez adorada. Prefiro ser mendiga e solteira à rainha e casada. Rainha Elizabeth, 1º, 1533-1603 As chaves do poder Visto que o poder depende tanto das aparências, você precisa aprender alguns truques para realçar a sua imagem. Recusar comprometer-se com alguém ou com um grupo é um deles. Quando você se retrai, não desperta raiva, mas um certo respeito. Você parece instantaneamente poderoso porque se torna inatingível, em vez de se render a um grupo ou a um relacionamento, como faz a maioria das pessoas. Com o tempo, essa aura de poder só faz crescer, conforme aumenta a sua reputação de pessoa independente, mais desejado você será, todos querendo ser aquele que fará você se comprometer. O desejo é como um vírus. Se vemos alguém ser desejado por outras pessoas, tendemos a achá-lo desejável também. Assim que você se compromete, foi-se o encanto, você se torna igual a todo mundo. As pessoas tentarão todos os métodos e excusos possíveis para levar você a um compromisso. Vão lhe dar presentes, encher você de favores, tudo para colocá-lo na situação de devedor. Incentive as atenções, estimule os interesses, mas não se comprometa de forma alguma. Aceite os presentes e favores, se assim desejar, mas tenha o cuidado de se manter intimamente distante. Você não pode se permitir, inadvertidamente, sentir-se devedor com relação a ninguém. Mas lembre-se, o objetivo não é livrar-se das pessoas ou fazer com que elas achem que você é incapaz de um compromisso. Como a Rainha Virgem, você tem que agitar as coisas, estimular o interesse, atrair as pessoas com a possibilidade de ficar com você. Você tem de se dobrar as suas atenções ocasionalmente, portanto, mas não demais. O general e estadista grego, Alcibiades, era mestre neste jogo. Foi ele quem inspirou e liderou a forte armada ateniense que invadiu a Sicília em 414 a.C. Quando, em casa, os invejosos atenienses tentaram derrubá-lo com acusações falsas, ele passou para o lado do inimigo, os espartanos, para não ter de enfrentar um julgamento na sua própria cidade. Depois, quando os atenienses foram derrotados em Siracusa, ele trocou Esparta pela Pérsia, apesar de o poder de Esparta estar em ascensão. Mas agora, tanto os atenienses quanto os espartanos cortejavam Alcibiades por sua influência com os persas, e os persas o enchiam de homenagens devido ao seu poder sobre os atenienses e espartanos. Ele distribuía promessas para todos os lados, mas não se comprometia com nenhum, e no final quem dava as cartas era ele. Se você quer ter poder e influência, experimente a tática de Alcibiades, Coloque-se no meio de duas forças concorrentes. Atraia um dos lados prometendo ajuda, o outro, sempre querendo superar o inimigo, seguirá você também. Enquanto os dois disputam a sua atenção, você se torna logo uma pessoa que parece muito desejada e de grande influência. Você terá mais poder assim do que se comprometendo precipitadamente com um dos lados. Para aperfeiçoar a sua tática, você tem de se manter intimamente livre de envolvimentos emocionais e ver todos a seu redor como peões para sua ascensão. Você não pode se permitir servir de lacaio de nenhuma causa. No meio das eleições presidenciais nos Estados Unidos, em 1968, Harry Kissinger telefonou para a equipe de Richard Nixon. Kissinger se aliar a Nelson Rockefeller, que tinha falhado na sua tentativa de ser indicado pelo partido republicano. Agora, Rockefeller estava oferecendo a campanha de Nixon e informações privilegiadas de grande valor sobre as negociações para a paz no Vietnã, que estavam sendo realizadas em Paris. Ele tinha um homem no grupo de negociadores que o mantinha informado sobre os últimos acontecimentos. A equipe de Nixon aceitou com prazer a oferta. Ao mesmo tempo, entretanto, Kissinger também abordou o candidato dos democratas, Hubert Humphrey, e ofereceu a sua ajuda. O pessoal de Humphrey lhe pediu informações confidenciais sobre Nixon e ele deu. Veja, disse Kissinger ao pessoal de Humphrey, há anos que detesto Nixon. De fato, ele não tinha interesse em nenhum dos dois lados. O que ele queria, na verdade, foi o que conseguiu, a promessa de um posto de alto nível no ministério. Tanto de Nixon, quanto de Humphrey. Não importando qual dos dois vencesse nas eleições, a carreira de Kissinger estava garantida. O vencedor, claro, foi Nixon, e Kissinger teve o seu cargo no ministério. Mesmo assim, ele teve o cuidado de não se parecer demais com o homem de Nixon. Quando ele foi reeleito em 1972, homens muito mais fiéis do que Kissinger foram despedidos. Kissinger foi também o único alto funcionário do governo Nixon que sobreviveu ao Ottergate e serviu ao presidente seguinte, Gerald Ford. Mantendo uma ligeira distância, ele prosperou em épocas turbulentas. Quem usa esta estratégia com frequência nota um estranho fenômeno. As pessoas que correm para apoiar os outros tendem a ser pouco respeitadas, pois sua ajuda é obtida com muita facilidade. Enquanto as que se retraem se veem cercadas de pedintes, o distanciamento delas é poderoso e todos as querem ao seu lado. Picasso, passado os primeiros anos de pobreza e já o artista de maior sucesso no mundo, não se comprometeu com este ou com aquele marchã, embora o cercassem por todos os lados com ofertas atraentes e promessas formidáveis. Pelo contrário, ele parecia não se interessar por seus serviços. Esta técnica deixava os marchãs loucos e, enquanto disputavam, o preço das suas obras subia. Quando Harry Kissinger, como secretário de Estado dos Estados Unidos, quis relaxar a tensão com a Rússia, não fez concessões nem gestos conciliatórios, mas cortejou a China. Isso enfureceu e até assustou os soviéticos. Eles já estavam politicamente isolados e temiam ficar ainda mais se os Estados Unidos e a China se unissem. O movimento de Kissinger os empurrou para a mesa de negociações. A tática tem um paralelo na sedução. Se quiser conquistar uma mulher, aconselhe Stendhal, seduza primeiro a irmã dela. Mantenha-se distante e as pessoas se aproximarão de você. Será um desafio para elas conquistar o seu afeto. Desde que você imite a sábia Rainha Virgem e mantenha acesas esperanças, estará sempre atraindo o interesse e o desejo. Imagem A Rainha Virgem Centro de atenções, desejo e adoração. Jamais se rendendo a um ou a outro pretendente, a Rainha Virgem os mantém a todos gravitando ao seu redor como satélites, incapazes de sair da sua órbita, mas jamais se aproximando dela. Autoridade Não se comprometa com ninguém, nem com coisa alguma, pois isso é ser escravo, escravo de todos os homens. Principalmente, mantenha-se livre de compromissos e obrigações. Esses são artifícios do outro para mantê-lo em seu poder. Baltazar Graciã, 1601-1658 Parte 2 Não se comprometa com ninguém. Não entre na briga. Não se deixe arrastar para brigas mesquinhas e discussões. Pareça interessado e prestativo, mas encontre um jeito de se manter neutro. Deixe que os outros briguem enquanto você se retrai, observando e aguardando. Quando as partes litigantes se cansarem, estarão maduras para a colheita. Você pode fazer disso uma prática, incentivar as discussões entre as pessoas, depois se oferecer como mediador, conquistando o poder como intermediário. A lei observada No final do século XV, as cidades-estado mais fortes da Itália, Veneza, Florença, Roma e Milão, estavam em constantes disputas, Rondando essas brigas estavam França e Espanha, prontas para agarrar o que pudessem dos poderes enfraquecidos italianos. E preso ali no meio ficava o pequeno estado de Mantua, governado pelo jovem duque Gianfrancesco Gonzaga. Mantua tinha uma posição estratégica no norte da Itália, e para que um dos poderes a engolisse e ela deixasse de existir como um reino independente, parecia apenas uma questão de tempo. Gonzaga era um guerreiro feroz e hábil, comandante de tropas, e se tornou uma espécie de general mercenário, servindo a quem lhe pagasse melhor. Em 1490, ele se casou com Isabela Deste, filha do governante de outro pequeno educado italiano, Ferrara. Visto que agora lhe passava a maior parte do tempo longe de Mantua, coube a Isabela governar no seu lugar. O primeiro teste de Isabela como governante foi em 1498, quando o rei Luís XII da França preparava seus exércitos para atacar Milão. Com a sua costumeira perfidia, os estados italianos imediatamente procuraram um jeito de lucrar com as dificuldades de Milão. O Papa Alexandre VI prometeu não intervir, dando por conseguinte carta branca aos franceses. Os venezianos assinalaram que também não ajudariam Milão, mas, em troca, esperavam que os franceses lhe dessem Mantua. O governante de Milão, Lodovico Esforça, se viu de repente sozinho e abandonado. Voltou-se para Isabela Deste, uma das suas melhores amigas. Corriam boatos de que era também sua amante, e lhe implorou que convencesse o Duque Gonzaga a ajudá-lo. Isabela tentou, mas o marido se esquivou, pois via a causa dos Esforça como perdida. E assim, em 1499, Luís avançou sobre Milão e a tomou sem dificuldade. Isabela agora estava diante de um dilema. Se permanecesse fiel a Lodovico, os franceses viriam em cima dela. Mas, se ao contrário, se aliasse com a França, faria inimigos por toda a Itália, comprometendo Mantua, quando Luís finalmente se retirasse. E se pedisse auxílio a Veneza ou Roma, elas simplesmente se apossariam de Mantua, fingindo estar ajudando. Mas ela precisava fazer alguma coisa. O poderoso rei da França não saía de trás dela. Resolveu então aceitá-lo como amigo, como fizera antes com Lodovico Esforça, seduzindo-o com presentes, cartas inteligentes e espirituosas, e a possibilidade da sua companhia, pois Isabela era famosa como mulher de incomparável beleza e encanto. Em 1500, Luís convidou Isabela para uma grande festa em Milão, para comemorar a vitória. Leonardo da Vinci construiu um enorme leão mecânico para a ocasião. Quando o animal abria a boca, cuspia lírios frescos, símbolos da realeza francesa. Para a festa, Isabela vestia um dos seus famosos vestidos. O seu era de longe o maior guarda-roupa de todas as princesas italianas. E, como esperava, encantou e cativou Luís, que ignorou todas as outras senhoras que disputavam a sua atenção. Ela se tornou logo a sua constante companhia. E, em troca da sua amizade, ele prometeu proteger a independência de Mântua contra Veneza. À medida que um perigo ia passando, entretanto, surgia outro, mais preocupante, desta vez do sul, na figura de César Borja. Desde 1500, Borja marchava em ritmo constante em direção ao norte, engolindo todos os pequenos reinados no seu caminho, em nome do seu pai, o Papa Alexandre. Isabela entendeu César muito bem. Não se podia confiar nele nem de forma alguma ofendê-lo. Ele tinha de ser bajulado e mantido à distância. Isabela começou a lhe mandar presentes. Falcões, cães de raça, perfumes e dezenas de máscaras que ela sabia que ele usava sempre para caminhar pelas ruas de Roma. Ela lhe enviava saudações com elogios, embora os mensageiros também atuassem como seus espiões. Num determinado momento, César perguntou se poderia hospedar algumas tropas em Mântua. Isabela conseguiu dissuadí-lo polidamente, sabendo muito bem que, uma vez, as tropas aquarteladas na cidade, dali não sairiam mais. Mesmo enquanto seduzia César, Isabela convencia todos ao seu redor a tomar cuidado para não pronunciar jamais uma palavra grosseira a seu respeito, pois ele tinha espiões espalhados por toda a parte e usaria o menor pretexto para invadir a cidade. Quando Isabela teve um filho, pediu a César para ser o padrinho, até acenou diante dele com a possibilidade de um casamento entre a sua família e a dele. De alguma forma, isso funcionou, pois, apesar de pilhar tudo o que encontrasse no seu caminho, ele poupou o Mântua. Em 1503, morreu o pai de César, Alexandre, e, poucos anos depois, o novo papa, Júlio II, entrou em guerra para tirar as tropas francesas da Itália. Quando o governante de Ferrara, Alfonso, irmão de Isabela, ficou do lado dos franceses, Júlio decidiu atacá-lo e humilhá-lo. Mais uma vez, Isabela se viu no meio, o papa de um lado, os franceses e o irmão do outro. Ela não ousava se aliar com um nem com o outro, mas ofender um dele seria igualmente desastroso. Mais uma vez, ela fez o jogo duplo, no qual já era mestre. Por um lado, conseguiu que o marido Gonzaga lutasse pelo papa, sabendo que ele não se esforçaria muito. Por outro, deixou as tropas francesas passarem por Mântua para virem socorrer Ferrara. Enquanto publicamente se queixava de que os franceses tinham invadido seu território, em particular, ela lhes fornecia valiosas informações. Para que a invasão fosse plausível para Júlio, ela até fez os franceses fingirem que estavam saqueando Mântua. Funcionou de novo. O papa deixou Mântua em paz. Em 1513, depois de um prolongado cerco, Júlio derrotou Ferrara e os franceses foram embora. Exausto do esforço, o papa morreu poucos meses depois. Com a sua morte, o pesadelo das batalhas e brigas mesquinhas cíclicas recomeçou. Muita coisa mudou na Itália durante o reinado de Isabela. Papas vieram e foram embora. César Borja subiu e depois caiu. Veneza perdeu seu império. Milão foi invadida. Florença entrou em declínio. E Roma foi saqueada pelo imperador dos Habsburgo, Carlos V. Passando por tudo isso, a pequena Mântua não só sobreviveu, como prosperou. E sua corte era invejada por toda a Itália. Sua riqueza e soberania permaneceram intactas durante um século após a morte de Isabela, em 1539. Interpretação Isabela deste compreendeu a situação política da Itália com surpreendente clareza. Uma vez tomando partido de uma força qualquer em campo, você está condenado. O poderoso passará a controlar você, o fraco vai exauri-lo. Qualquer nova aliança fará um novo inimigo e, conforme este ciclo vai adiçando mais conflitos, outras forças vão sendo arrastadas, até que se torna impossível sair desse emaranhado. No final, você cai exausto. Isabela conduziu seu reino pelo único caminho seguro para ela. Não se permitiu perder a cabeça pela lealdade a um duque ou a um rei, nem tentou impedir o conflito que graçava à sua volta, o que só a arrastaria para dentro dele. E, de qualquer forma, o conflito era vantajoso para ela. Isabela, enquanto as diversas partes lutavam até a morte, exaurindo-se nesse processo, não tinham condições de devorar mântua. A origem do poder de Isabela foi a sua esperteza em parecer interessada nos problemas e interesses de cada um dos lados, embora sem se comprometer, na verdade, com ninguém, a não ser com ela mesma e com o seu reino. Quando você entra numa briga que não foi você que começou, perde a iniciativa. Os interesses dos combatentes tornam-se os seus interesses. Você passa a ser uma ferramenta que eles usam. Aprenda a se controlar, a reprimir a sua natural tendência a tomar partido e entrar na briga. Seja amável e encantador com cada um dos combatentes. Depois se afaste e deixe que eles se enfrentem. A cada batalha eles sigam mais fracos, enquanto você se fortalece a cada batalha que evita. Quando a narceja e o mexilhão brigam, quem leva a melhor é o pescador. Antigo ditado chinês. Para ganhar no jogo do poder, você deve dominar suas emoções. Mas, ainda que você consiga esse autocontrole, não poderá controlar o temperamento das pessoas à sua volta. E aí está o perigo. A maioria das pessoas vive num redemoinho de emoções, constantemente reagindo, alimentando discussões e conflitos. O seu autocontrole e autonomia só vai deixá-las aborrecidas e furiosas. Elas tentarão arrastá-lo para o turbilhão, implorando para que você tome partido nas suas intermináveis batalhas ou faça as pazes por elas. Se você sucumbir às suas súplicas emocionais, pouco a pouco verá a sua mente e o seu tempo ocupados com os problemas delas. Não permita ser sugado por uma compaixão ou piedade qualquer que você possa sentir. Deste jogo, você não vai sair vencedor. Os conflitos só se multiplicam. Por outro lado, você não pode ficar totalmente de fora, pois seria uma afronta inútil. Para fazer bem esse jogo, você deve parecer interessado nos problemas da outra pessoa, às vezes até tomar o seu partido. Mas, ao mesmo tempo que demonstre externamente o seu apoio, você deve manter interiormente a sua energia e sanidade íntegras, não se deixando envolver emocionalmente. Não importa o quanto as pessoas tentem atrair você, não deixe que o seu interesse pelos negócios e discussões delas passem além do superficial. Deles presentes, ouça com ar de simpatia até ocasionalmente banque o sedutor, mas, por dentro, mantenha a distância dos reis amáveis e dos pérfidos Borja. Recusando-se a se comprometer e mantendo assim a sua autonomia, a iniciativa continua sendo sua, seus movimentos continuam sendo escolha sua e não reações defensivas aos puxa-empurra dos outros ao redor. Demorar para escolher as suas armas já pode ser, por si só, uma arma, especialmente se você deixar os outros se exaurirem, lutando para depois se aproveitar da exaustão deles. Na antiga China, o reinado de Xin, certa vez, invadiu o reinado de Hissing. Juan, o governante de uma província vizinha, achou que devia correr em defesa de Hissing, mas seu conselheiro lhe disse para esperar. Hissing ainda não vai ser destruída, falou ele, e Xin ainda não está exausto. Se Xin não está exausto, nós não podemos influenciar muita coisa. Além disso, o mérito de apoiar um Estado em perigo não é tão grande quanto a virtude de ressuscitar um Estado em ruínas. O argumento do conselheiro venceu, e como ele tinha previsto, Juan mais tarde teve a glória de salvar Hissing à beira da destruição, e depois de conquistar um Xin exausto, ele ficou de fora da briga até que as forças envolvidas nela se exauriram mutuamente, quando foi seguro para ele intervir. Esta é a vantagem de se manter longe da confusão. Você ganha tempo para se posicionar, para se aproveitar da situação assim que uma das partes começa a perder. Você também pode levar o jogo um pouco mais adiante, prometendo apoio a ambos os lados num conflito, enquanto manobra para ser você a levar vantagem na luta. Foi isso que Castrúcio Castracani, governante da cidade italiana de Lucca no século XIV, fez quando tinha seus planos para a cidade de Pistoia. Um cerco seria muito caro, em termos de vidas e dinheiro, mas Castrúcio sabia que em Pistoia existiam duas facções, os negros e os brancos, que se odiavam. Ele negociou com os negros, prometendo ajudá-los contra os brancos. Depois, sem que eles soubessem, prometeu aos brancos que os ajudaria contra os negros. E Castrúcio manteve as suas promessas. Enviou um exército para um dos portões da cidade, controlado pelos negros, que as sentinelas, é claro, deixaram entrar. Enquanto isso, outro exército seu entrava por um portão controlado pelos brancos. Os dois exércitos se encontraram no meio do caminho, ocuparam a cidade, mataram os líderes das suas facções, terminaram a guerra interna e entregaram Pistoia a Castrúcio. Preservar a sua autonomia lhe dá opções quando as pessoas chegam às vias de fato. Você pode bancar o mediador, o agente da paz, enquanto está na realidade, garantindo seus próprios interesses. Você pode prometer ajuda a um lado e o outro terá que atraí-lo com uma oferta maior. Ou, como Castrúcio, você pode parecer que está apoiando ambos os lados, depois representar o antagonista de um e de outro. Frequentemente, num conflito, fica-se tentado a tomar o partido do mais forte ou do que lhe oferecer as vantagens evidentes de uma aliança. Esse é um negócio arriscado. Primeiro, quase sempre é difícil prever qual dos lados prevalecerá a longo prazo. E mesmo que você acerte e se alie com o partido mais forte, poderá se ver engolido e perdido ou convenientemente esquecido quando eles se tornarem vitoriosos. Fique do lado do mais fraco se você está condenado, mas faça o jogo da espera e não poderá perder. Na França, depois de três dias de rebeliões durante a Revolta de Julho de 1830, 1830, o estadista Thay Lehan, já idoso, sentou-se à sua janela em Paris, ouvindo repicar dos sinos que indicavam que as lutas tinham acabado. Voltando-se para um assistente, ele disse, — Ah, os sinos! Estamos ganhando! — Nós quem? Montprince, perguntou o assistente, fazendo um gesto para o homem se calar. Thay Lehan replicou, — Nenhuma palavra. Amanhã lhe direi quem somos nós. Ele sabia muito bem que só os tolos se precipitam, que se comprometendo rápido demais você perde a capacidade de manobra. As pessoas também respeitam você menos por isso. Quem sabe amanhã, pensam elas, você vai se comprometer com outra causa diferente, visto que se entregou tão facilmente a esta. A boa sorte é uma divindade volúvel que muda de lado com muita frequência. O compromisso com uma das partes tira de você a vantagem do tempo e o luxo da espera. Deixe que os outros se apaixone por este ou aquele grupo, mas você não se apresse nem perca a cabeça. Finalmente, há ocasiões em que é mais sensato abandonar qualquer pretensão de parecer prestativo, alardeando, pelo contrário, a sua independência e autoconfiança. A atitude aristocrática independente é importantíssima para quem precisa conquistar o respeito. George Washington reconheceu isso no seu esforço para dar à jovem república americana uma base firme. Como presidente, Washington fugiu à tentação de se aliar à França ou Inglaterra, apesar das pressões que sofria nesse sentido. Ele queria que o país conquistasse o respeito mundial por sua independência. Embora um tratado com a França talvez o tivesse ajudado no curto prazo, com o passar do tempo ele sabia que era mais eficaz estabelecer a autonomia da nação. A Europa tinha de ver os Estados Unidos como uma potência no mesmo pé de igualdade. Lembre-se, a sua energia e o seu tempo têm limite. Todos os momentos desperdiçados com os problemas alheios são subtraídos da sua energia. Você pode temer ser acusado de insensibilidade, mas no final, mantendo-se independente e confiante em si próprio, você será mais respeitado e conquistará o poder de escolher quando deve, ou não, tomar a iniciativa de ajudar os outros. Notas Os milhafares, os corvos e a raposa Os milhafares e os corvos combinaram dividir igualmente tudo o que encontrassem na floresta. Um dia, eles viram uma raposa ferida pelos caçadores, em defesa, debaixo de uma árvore e se reuniram à sua volta. Os corvos disseram, ficaremos com a parte superior da raposa, então ficaremos com a parte inferior, disseram os milhafares. A raposa achou graça e disse, sempre achei que os milhafares eram criaturas superiores aos corvos na criação. Assim, eles devem ficar com a parte superior do meu corpo, da qual faz parte a minha cabeça e as outras coisas delicadas que existem dentro dela. Oh, sim, está certo, disseram os milhafares, ficaremos com essa parte da raposa. De jeito nenhum, disseram os corvos, nós é que ficaremos como foi combinado. E assim começou a guerra entre os rivais. Muitos morreram de ambos os lados e os poucos sobreviventes escaparam com dificuldade. A raposa continuou ali por alguns dias, alimentando-se tranquila com os milhafares e corvos mortos. E depois, foi embora Belle e Fagueira observando. Os fracos se beneficiam com as brigas dos poderosos. Fábulas Indianas. Homens espertos são lentos no agir, pois é mais fácil evitar compromissos do que se sair bem de um deles. Nessas ocasiões, teste o seu bom senso. É mais seguro evitá-los do que sair vitorioso de um deles. Uma obrigação leva a outra maior e você chega à beira do desastre. Baltazar Graciã, 1601-658. A Águia e a Porca Uma águia construiu um ninho numa árvore e colocou algumas águiazinhas e uma porca selvagem trouxe a sua cria para baixo da árvore. A águia costumava sair voando em busca das suas presas e as trazia para os seus filhotes. E a porca escavava em torno da árvore e caçava nos bosques. Ao anoitecer, ela trazia alguma coisa para os seus filhotes comerem. E a águia e a porca viviam como boas vizinhas. Mas uma gata velha planejando destruir as águiazinhas e os porquinhos procurou a águia e disse — Águia, é melhor não voar muito longe. Cuidado com a porca. Ela está planejando uma maldade. Ela vai corroer as raízes da árvore. Veja como ela escava o tempo todo. Aí a gata foi falar com a porca. — Porca, você não tem uma boa vizinha. Ontem de noite ouvi a águia dizer para suas águiazinhas — Vou lhes trazer um porquinho. Assim que a porca sair, vou lhes trazer um filhote de porco. A partir de então, a águia deixou de voar em busca de suas presas e a porca não saiu mais para os bosques. As águiazinhas morreram de fome e a gata se refestelou com elas. Fábulas Leão Tolstói 1828-1910 O preço da inveja Uma pobre mulher vendia queijos no mercado quando um gato se aproximou e roubou um. O cão viu o larape e tentou tirar o queijo dele. O gato enfrentou o cão e os dois se atracaram. O cão latia e mordia. O gato chiava e arranhava, mas não chegavam a nenhuma decisão. Vamos pedir a raposa para servir de juiz. O gato finalmente sugeriu. De acordo, disse o cão. E lá foram os dois procurar a raposa que ouviu seus argumentos com um ar pensativo. Animais tolos, ela ralhou. Para que tudo isso? Se quiserem, eu divido o queijo pela metade e os dois se consatisfeitos. De acordo, disseram o gato e o cão. Assim, a raposa pegou a sua faca e cortou o queijo em dois, mas, em vez de cortar no sentido do comprimento, cortou-o na largura. A minha metade é menor, protestou o cão. A raposa avaliou o ponderado pedaço do cão através da lente dos seus óculos. Tem razão? É isso mesmo, concluiu. E deu uma mordida na parte do gato. Assim, ficaram iguais, disse ela. Quando o gato viu o que a raposa tinha feito, começou a miar. Olha só, a minha parte agora ficou menor. A raposa colocou de novo os óculos e avaliou a parte do gato. Tem razão, disse a raposa. Espere só um momento que eu conserto isso. E deu uma mordida no queijo do cão. E assim continuou, a raposa mordendo ora a parte do cão, ora a do gato, até que finalmente comeu o queijo inteiro, bem diante dos seus olhos. A Treasury of Jewish Folklore, Nathan Ausubel, edição 1948. Fim de notas. E aí e aí Obrigado.